e aí galera tudo bem com vocês aqui gente vai que mostrar um café que o maurício vai explicar o que aconteceu, ele plantou esse cafezinho aqui, ele vai explicar o motivo aí, de uma amareladinha, ele vai explicar por que morris, o que aconteceu aí, fala pra nós. O problema aqui é o seguinte, o café tem dois anos, o café arara, estava bonito o café resolvi plantar o milho no meio do café, então você vê o que aconteceu, o que é o resultado do milho certo, vem acompanhando aqui, o que aconteceu, aonde eu não plantei o milho, e aonde eu plantei, certo, aí você vai ver, aqui é atrapalhado, aqui ó, aqui ó, tá aqui o milho, certo, pra não falar que eu não tô mandando mentira, até pros produtor aí, que às vezes quer plantar no meio do café, ele vai ter esse problema também, certo, aí ó, café ele amarelou, tá vendo aqui, ele desencolhou, que amarelou, entendeu, e foi cobertura em milho, foi cobertura em, quer dizer, o café normal com adubo, e a cobertura, cobertura que dava, que eu dava no milho, foi normal as coberturas que a Grom pediu, aí o resultado, o resultado que ficou desse jeito, se você olhar pra cima aqui ó, e vai esfumando pra cima, você vai ver que o café tá amarelo aqui ó, tá amarelou mesmo um pouco, tá vendo, então aí eu tô, falando aí, porque às vezes tem muita gente que quer plantar um milho, um café, entendeu, amarelou bem mesmo, acontece, acontece esses tais aí ó, porque, aí, nós vamos chegar aqui em cima aqui, nós estamos chegando na outra área, que não foi plantado milho, vamos ali, aí vocês já vêem o resultado, que não tem, nada de amarelo, aqui é quinze mil pé plantado, bastante né, uma região boa, e rua comprida né Maurício, rua de quatrocentos e sessenta pés, é, tá bem grande aqui a área, é uma área muito, muito boa, vamos chegar lá nela, vamos chegar onde que não, que é onde que não foi aqui, que foi cultivado o milho, hum hum, vamos chegar lá, vamos chegar lá nela, e bem grande azul viu, ó, e aqui vai até lá embaixo né Maurício, é, vai até lá embaixo, vai, vai até lá embaixo, aqui ó, aqui ó, por exemplo, aqui eu não plantei o milho, aqui eu plantei feijão, plantei, plantei feijão, hum, então pode olhar o café agora, pode olhar aqui, mudar de estação onde que foi, não foi cultivado o milho, e onde foi cultivado o feijão, porque pra baixo lá foi o milho né, olha lá, amarelou, amarelado, tá vendo, agora aqui o feijão né, aí, é onde plantou o feijão, pode olhar os pés de café, é verdinho, olha aí, olha aqui ó, ó, a lavoura aí, é verdade rapaz, vocês estão falando aí né, porque vamos tipo assim, os produtores, às vezes quer plantar um milho no café, para ajudar, acaba, ajuda, ajuda, mas, acaba afetando o outro lado também né, para você ver, é verdade, pode olhar aqui para você ver, ó, está tudo verde, a outra parte de cima, pulei cinco ruas, plantei o milho de novo, vamos lá nela, olha aqui ó, cinco ruas de feijão, bonito, mas para quem tem café, vai ficar uma dica aí galera, que plantar o milho no meio, pode olhar, café amarelou, aí, palhada ali, está aqui, aí no chão, ó, palhada, é verdade, aí ó, resultado, olha como é que amarelou, nossa, não é farta de adubo, não é farta de banho, está tudo correto, está dentro do que a Grom pede, aí ó, é isso aí galera, olha aí para vocês verem, é verdade viu rapaz, onde plantou o milho, amarelou tudo, feijão gente, aqui de cá foi feijão, aí é diferente, aqui é feijão, aqui não que plantou feijão, aí verdinho, aí fica aí para servir de lição, que eu nunca mais vou plantar não, e prejuízo, aí não adianta, você tem lucro do outro lado, depois prejuízo do outro, não vai compensar, aproveitou, mas atrapalhou para o outro lado, né, do café, não toque com a galera aí, que todo mundo tem que estar sabendo, né, então gente, é isso aí, está vendo galera, quem mexe com o café aí gente, ó, é, plantar o milho aí no meio do café, ampliou para ele aí, aí o feijão não complica galera, o feijão não abafa, né, o feijão fica abaixo, né Maurício, agora o milho fica bem grande, aí vai abafar o café, ele também é que puxa o adubo do café, é, entendeu, aí eu toquei tudo dele aí, ó, aí como é que é grande, a lavoura, é grande a lavoura dele, aí é um vídeo aí, o povo, né, às vezes alguém não sabe, vai plantar milho no meio do café, e vai abafar o café, o café vai ficar verde, vai ficar amarelo, entendeu, lá lá em cima, aí ó, e muito, e muito gente, arrua é grande, muito café amarelo, faz o milho, feitou aí um pedaço aí, mas, deu o B.O. aí na hora que ele plantou o milho, mas é isso aí galera, aí ó, aqui é onde ele plantou o feijão, verdinho é esse aqui, né, olha, tá olhando gente, ó, verdinho, sabe, o que é feijão, ó, lá em cima, já foi o milho, ficou amarelo, aí, aí, plantou o milho, aí, já é o milho ali, ó, tem até uns milhos que caem, quando a colheadeira tira, então é isso aí gente, valeu galerinha, quem gostou do vídeo, deixa um joinha, comenta aí, valeu, fui! Tchau, tchau!